E a gente abre a edição de hoje mostrando a colheita de café. Em Poço Fundo, no sul de Minas, a especialidade é o café orgânico. E olha Camila, o município vive uma realidade diferente dos outros. Por lá, os cafeicultores estão otimistas com a safra. Mas o alerta segue ligado. Seu Joaquim tem cerca de 10 hectares de café para o Poço Fundo. De 7 a 8 estão produzindo. O produtor tem quase 100% de café orgânico. E já está bem adiantado na colheita deste ano. Ué, já agora realmente já está bem adiantado, já apanha, sabe? Já está praticamente uns 50% ou até mais já colhido, sabe? Aqui da região, sabe? De acordo com o produtor, ele ainda não limpou o café. Mas acredita que a safra deste ano na propriedade será boa. Fiz a limpa ainda, sabe? Mas realmente o café este ano, graças a Deus, foi um ano já com a chuva mais regular, né? Eu tenho certeza que vai ser um ano de um café muito bem granado, sabe? Uma realidade um pouco diferente da de Daiane, que percebeu que houve uma queda de produção na propriedade dela. Então, questão da safra este ano, a gente está aí já relatando queda de produção, né? A gente veio aí de condições climáticas não tão favoráveis para a cafeicultura. E aí, teve pouco pegamento de florada, né? Apesar da florada ter sido muito boa. E aí, já começa aí para os produtores que estão colhendo. A gente começou a colher e já viu que tem uma queda de produção. Ainda segundo Daiane, Poço Fundo tem uma realidade um pouco diferente da de outros municípios, pois acaba, em apenas uma cidade, tendo vários cenários de colheita, que estão, em alguns casos, adiantadas e em outras, são mais tardias. Aqui em Poço Fundo, a gente tem vários cenários, né? A gente tem aí um pessoal que começa a colher um pouco antecipado. Esse ano teve uma antecipação de colheita também. E tem aí os que são mais tardios, que vão colher ali a gosto, mas esse ano já está bem adiantada a colheita. De acordo com este engenheiro agrônomo, a região de Poço Fundo está com o café granado, mas será uma safra bem abaixo da esperada pelos cafeicultores. Começamos a colher e vimos que está sendo bem abaixo aí. O pessoal está assustando um pouquinho aí, às vezes abaixo de 20% da expectativa, né? Estamos voltando nas propriedades, reavaliando essas condições, né? E devido, principalmente, à questão climática do ano passado, que não foi muito favorável na época da florada, né? E isso acabou prejudicando, né? Ainda mais também que a questão do ano passado, a gente passou por uma geada grande, seca, então foi meio desfavorável esse ano também. A questão aí, depois do segundo bimestre aí, a gente do ano, né? A gente já não teve tanta chuva também, então aí dificultou um pouco essas condições. Mas isso acampo e com relação à produtividade, né? Mas em compensação à qualidade, a gente vem mantendo os padrões de qualidade, né? Ainda segundo os produtores, a região conhecida pelos cafés orgânicos e de alta qualidade também está sofrendo com os preços dos insumos e dos combustíveis, que tem impactado e muito no custo de produção. Todo esse aumento na cadeia produtiva aí acaba impactando tanto o convencional quanto o orgânico, né? A gente vê aí questão de frete, né? Com o preço dos combustíveis, acaba subindo muito o frete, então os adubos chegam mais caro para os produtores e isso, de certa forma, vai causar um impacto aí no bolso do produtor, né? E aí E aí